Vocês já sabem que nosso sábado tá ferrado, né? Porque a gente tá começando o vídeo aqui Gente, vocês não tão entendendo, essa casa está podre, olha isso aqui O rado tá podre, a gente tava com limo A gente não tava fazendo faxina assim com água E aí hoje eu decidi, na verdade eu já decidi isso desde terça-feira, né? Que eu ia fazer essa lavagem com água e tudo mais Então não tem condições, tem que fazer Então é isso, gente, faxinão No dia de hoje a franja bota os negócios ali de molho Ó, tá vendo? Aquele negocinho que a gente passou Ali no meio ainda não cobriu, tá vendo? Que sai, tá vendo? Ali não é sujeira, aquilo ali é porque saiu o rejunte Enfim, é isso Acompanha esse vídeo, aproveita e já dá um like Pra motivar a gente a continuar a faxina Ou venham ajudar, né? Se você não pode me ajudar, então dá um like aí, vai Por aqui continua essa bagunça Onde tá limpo não pode mostrar É, onde tá limpo não pode mostrar Que é o quarto e o banheiro Enquanto ela tá trabalhando lá, eu tô trabalhando a com lá E aí a gente vai se dividindo e sendo feliz Que isso, gente? Que coisa estranha É o osso? É o osso, é porque eu gosto de tirar essas lasquinhas Gente, ficou com o formato muito estranho Olha pra isso, gente Não pense maldade A Fran quase racha o bico Bom, por favor Daqui a pouco a gente, como que é? É, censura Censura É porque eu gosto de tirar essas partes que ficam perto do osso Mas eu vou esquentar, que daí é mais fácil de cortar Que elas ficam gostosinhas, sabe? Com gostinho de... Gostinho de felicidade Aqui, então é isso, ó Vamos comer o que sobrou de ontem Aqui E é nóis Ó, não desista da gente que esse vlog ainda será muito especial Vocês vão rir, vão se divertir, vão ver a Fran rodando Vai ter muita atração Também ontem eu rodei pra caramba, né? Sim Botou da carne daí, garota Não, eu tô tirando... Ela tá... De vez em quando ela guarda até pra fazer caldo Eu faço, gente Eu faço caldo de carne Isso aqui, ó Tostadinho, temperado Ela bota pra cozinhar E faz brodo pra fazer coisa Então vamos sentar, querida, aqui? Vamos, querido Te convido a comer Esse aqui eu acho que eu vou fazer o brodinho mesmo Brodinho Ó, pratinho, suquinho e gostosinho Hum, bom Terminamos com as fotos e a zona só continua Então agora o que a gente vai fazer é arrumar o escritório, né? E aí depois a gente coloca essas coisas lá no escritório E tem umas coisas que a gente já quer jogar fora também que estavam lá Tipo esses balões aqui E estamos organizando tudo São cinco horas da tarde E hoje eu vou comemorar a organização da casa, gente Porque tá um caos O auge do caos da casa Eu nunca vi essa casa desse jeito Nem no Natal Tchau 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 Gente, ó Tava do nada olhando aqui E eu achei que a folha tava doente, ó Tá vendo? Que tá cheio de tipo Coisinha marrom Eu falei, ué, gente Será que tá doente? Será que eu vou ter que cortar, ó Essa aqui também tá Ó, a diferença dessa não E aí o que acontece? Peguei uma esponja Ó, esponjinha mesmo velha Com sabão neutro E passei, saiu tudo Então, eu acho que eu salvei a vida dela Pelo menos eu acho, né? Eu espero que ela viva melhor sem isso Não sei, quem é o entendido aí da planta Me fala, mas ó Grava ela aqui antes Grava ela aqui antes E eu já vou mostrar como que ela ficou Olha depois como ficou Tá vendo? Onde tinha muita quantidade Fica uma lanchinha Então eu acho que deve ser alguma coisa prejudicial pra planta E aí aonde ficou esses pontinhos mais claros Foi onde tava muito tempo, ó Nessa daqui também você vê um pouquinho Eu acho que era tipo uma parasita E aqui, olha aqui, ó Que tá nascendo aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Então ela tá feliz, ó Nesse novo canto Viu? Ó Ó que bonita A gente quer ela que é bem grande aqui, ó Gente, vibrem pra ela crescer e ficar enorme aqui, ó Ao redor do quadro, hein? Conto com a ajuda de vocês, hein, galera? Já aproveita e dá um like pra custar o Jadão Tô aqui editando o vídeo Fura foi tomar banho Falou que vai botar um pijama Pra gente curtir o nosso sabadão Depois faxina Ela com pijama E é isso, gente Tô aqui editando E eu acho que eu vou botar Ó Botei o pijama Você não falou que ia botar pijama? Mas aí eu olhei pra essa roupa Gente, a quarentena não tá fazendo bem pra ela, gente Me deu muita vontade de usar essa roupa Porque o que que acontece? As roupas que eu compro, os brincos Essa calça, inclusive, tá com uma mantinha quente Esse é o pijama? Você vai dormir assim? Não, amor Eu quis usar Gente, você tá com manga e tudo Eu quis usar a blusa bufante Porque eu pensei o seguinte Se eu morrer Alguém vai usar e não vou ser eu E eu usei só duas vezes essa blusa Acho que eu vou até botar um sapato Bota um sapato Ah, só sei qual que eu vou botar Peraí, só um minuto Só um minuto que vai ser Ai, gente, a gente se diverte aqui Qual sapato você vai botar? Ah, vou botar um sapato básico Um sapato básico? Se for igual o pijama, você vai vir de salto Não, não foi de salto não Olha, eu acho que esse sapato aqui combina Ah, bonito Onça com preto Onça com preto Isso é tudo arrumado, pô Tudo arrumado Tá vendo só? Ai, gente, sabe por que eu fiquei pensando? Eu vou botar um pijama Segura aí, fala com pouco Ai eu pensei assim Vou botar um pijama Ai eu já pensei assim Ai eu vou aparecer no vlog de pijama Ai vocês vão lembrar logo da barata Então eu pensei Não vou botar pijama não Porque todos os pijamas estão lavados agora Porque eu lavei todos os pijamas Todos E não tem nenhum com cheiro de barata, tá? E ai eu fiquei pensando assim Se eu botar pijama Eles vão falar que eu tô de barata Então eu decidi colocar Uma roupa bonita Na verdade não foi nada disso Mas também vale Eu fiquei olhando pras minhas roupas E eu falei assim Ai gente, eu vou botar Porque Enfim, me deu vontade de usar Entendeu? Então mais um desafio pra vocês Usem roupas que vocês gostam muito Num sábado à noite Em casa Numa encontro de família Isso faz tão bem pra gente, sabe? Ai eu fiquei pensando nisso Ai eu vou combinar com a minha vibe Tomando um vinho, sabe? Não sou fácil fazer porcaria nenhuma Porque hoje eu não vou fazer mais nada Nada desse planeta Eu fiz muita coisa Não vou fazer mais nada Beijos Enquanto o Paulo tá terminando de editar o vídeo Vim aqui pra esquentar nossas comidinhas E organizar a mesa e tal Ai lembrei que eu queria testar Fazer chips de banana da terra Ai coloquei aqui elas no rodelinho E vamos ver se vai dar certo E aqui embaixo também coloquei Um Eu não posso falar alto Porque ele não pode saber Porque é uma surpresa E ai vamos ver se vai dar certo E eu vou colocar aqui dentro E as torradas estão ali do lado esquentando Mas eu não sei se ele Eu não quero que o Paulo descubra, entendeu? E ai eu coloquei esse pão do Outback ali Pra ver se ele vai descongelar E eu vou colocar todo o conteúdo da carninha ali dentro Vai ficar uma delícia Ó, já preparei uma tabuinha aqui Com esses dois queijos de trança Tâmaras, damasco Aqui tem uma geleia de abacaxi Que fui eu que fiz E essa aqui é de amora E aqui tem monserola de búfala Com tomatinho, azeite Temperinhos e sal E umas azeitoninhas Ai esse aqui vai ser uma Uma das comidinhas Ai também vamos ter Amendoim ou ração Como vocês quiserem E ovinhos Que eu sou apaixonada por isso aqui Mas eu evito comprar, né Porque não é muito saudável Mas Enfim, hoje a gente vai comer isso aqui Às vezes eu tenho vontade de matar Esse forno que eu tenho, gente Não deu cinco minutos Torrou todas as bananas Ó Mas enfim Eu vou tentar salvar esse pouquinho aqui Torrou tudo Quém, quém, quém Gente, tô me sentindo na boate A casa tá uma fumaceira Olha isso aqui Uhul Tuts, 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 tuts Queimou tudo, tudo Pá, pá, pá Tutsa, tutsa Tutsa, tutsa Tutsa, tutsa Tutsa Gente, essa é a mesa de hoje Ó, escolhi esse jogo americano Do Belo no Papel Esse guardanapinho Todo colorido Aí coloquei um pratinho Cor de rosa Pra chamar esse tom Do rosinha Coloquei lá o pão Que vocês viram É, escondido Paulo já viu Agora eu já posso falar alto É, deu uma torradinha Aqui desse lado Porque esse nosso forno É muito louco Mas consegui salvar também Algumas bananas Eu gosto delas torradinhas Não tanto, né Mas ficaram gostosinhas Amendoinhas Torradas Ovinhos Aqui tem Aquelas outras coisas Que eu mostrei pra vocês antes Vinho e água com gás E é isso Bom Saturday Bom Sábado E agora Franzinha Avisa a galera O que quer dizer All day vacay All day vacay Eles já sabem Mas eu vou falar de novo É todo dia Férias Em inglês É porque vacay Vem de vacancy Ou de vacation Vacation É, não De vacation Mas tem muita gente Que não sabia Muita gente não sabia É de vacation Agora vocês já sabem, tá Então all day vacay É all day vacation É isso Como quarentena a gente tá Isso Esse guardanapo Ele combina super com quarentena Gente, tinha o que ter feito Um guardanapo Quarentine 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 Ou quarentine Quarentine Quarentena mesmo Porque a gente tá no Brasil Tem que tirar o boné Porque uma vez Eu fui comer aqui Uma pessoa comentou Tira o boné Não pode comer na mesa Não sei o que É, às vezes a gente esquece Mas a gente Às vezes eu te lembro, né Então é isso Vamos brindar E jantar Hora da sobremesa Nossa torta favorita Que é lá do Malbec Tortinha crocante Da Dinorna Isso aqui é tudo caramelo Gente, é muito bom Hum, que delícia Vou comer Porque senão o fran Vai terminar Gente do céu No vídeo de hoje Eu vou ensinar vocês Como manter as plantas vivas Deem águas Isso Águas Ó, a gente Antes de dormir Eu vi assim Eu falei Ih, um vídeo sobre samambaia É uma dica valiosa Assim Dica imperdível Aí eu falei assim Poxa, legal Porque o vídeo é curtinho Vamos assistir Aí a gente assistiu Gente, juro por Deus A dica do vídeo é A dica do vídeo é Borrife água Na samambaia Duas vezes ao dia Eu tô rindo Porque eu pensei o seguinte Aqui em casa Tem até uma quantidade Não, primeiro que aqui não dá Pra borrifar Imagina eu borrifando aqui Caindo na televisão Não, e ela borrifa tudo Tudo Ela borrifa todas as plantas Não é só samambaia Não, é alfinete É orquídea Tudo Imagina eu borrifando Eu imaginei Planta tudo Eu imaginei Que era uma dica Assim, de tipo Não, você pensou Que fosse um negócio Assim, pegue um feijão E plante E não sei o que lá Não, sabe o que eu pensei? Que ela ia pegar, sei lá Uma embalagem de chá Molhar Jogar na terra Sei lá Fazer um balacubaco Lá pra samambaia Bombar E não É só Então A partir de agora Nós ser samambaia E planta Vamos bombar Só borrifar Borrifar tudo aqui Vai tudo Molhar tudo Vou molhar sua cara Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso sabadão Sabadão Da faxinão Gente, agora que eu me lembrei Que eu ainda não curti o dia Acabou o dia Uma coisa que eu tava percebendo Aquela hora ali Você pegou minha taça Você bebeu o meu vinho Depois de beber o seu Claro Você demora muito pra beber E eu sempre boto mais pra você E aí você tá bebendo mais que eu Então eu tô tomando o seu também E pronto E é isso Dá seu like Curta esse vídeo Porque eu fico botando vinho pra ele A mais E eu E ele não tá bebendo Então eu vou beber Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau